Juiz Federal decide que cachorros com leishmaniose não precisam mais ser sacrificados e podem ser tratados, inclusive com remédios para humanos. A decisão vale para todo o Brasil. Os casos de leishmaniose em cães são mais comuns do que se pensa. Nescau é o único sobrevivente de uma família de seis cães mortos, apauladas pelo dono. Todos estavam com um tipo de sarna, que não é transmissível, mas foi confundida com leishmaniose. Ele foi salvo por um bombeiro e está sendo tratado em um abrigo para cães e gatos doentes ou vítimas de violência. A leishmaniose é uma doença transmitida pelo mosquito palha. O cachorro contaminado pode servir de vetor para a transmissão da doença ao homem se os dois forem picados pelo mosquito. No ano passado, dez pessoas que moram no Distrito Federal tiveram leishmaniose. 411 cães foram identificados como portadores da doença e foram sacrificados. Essa é a determinação da Secretaria de Saúde para combater o avanço da doença. A leishmania no mundo inteiro é tratável, só aqui é proibido o tratamento. Não nos dão a chance nem ao menos de tratar. E isso é o nosso problema. Nós não queremos que o governo pague o tratamento. Nós queremos ter o direito de tratar esses animais. Ninguém devia ser privado à condição de fazer um tratamento. Se fosse assim, como é que a gente ia considerar, por exemplo, as pessoas que têm AIDS, que têm câncer? Elas não têm direito a tratamento? Elas têm. Eles são seres vivos iguais a todo mundo. A justiça derrubou a portaria que proibia o tratamento da leishmaniose com uso de medicamentos para humanos ou produtos não registrados no Ministério da Agricultura. Na decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo, é o veterinário o responsável por escolher a melhor forma de tratar cada caso. A decisão foi comemorada por quem vive para cuidar dos animais. Criou-se uma jurisprudência que nos deu o direito hoje de lutar pela vida dos nossos animais. De acordo com o Departamento de Zoonoses, a eutanásia vai continuar sendo usada nos cães contaminados porque o Conselho Federal de Medicina Veterinária proíbe o tratamento da doença com drogas para humanos. E porque uma lei de 61, ainda em vigor, determina que os cães com leishmaniose precisam ser sacrificados. Bom, sobre isso a gente conversa agora com o médico veterinário Paulo Tabanês e a diretora da Associação Protetora de Animais, a Proânima, Simone Lima. Lembrando que nós convidamos um representante da Zoonoses, mas ninguém quis participar aqui com a gente sobre esse assunto. Boa noite, senhores. Simone, eu começo com você. A gente viu aí que a Zoonoses informou que vai continuar sacrificando sim porque o Conselho Federal de Medicina Veterinária proíbe o tratamento da doença. Agora quem está contra a lei são eles, né? Exatamente. Na verdade, o direito ao tratamento era conseguido por meio de eliminar e já existia essa jurisprudência em muitos estados, mas era uma questão individual ou de cidade a cidade. Hoje a gente tem uma decisão em nível federal que derruba a portaria interministerial que proibiu o tratamento com medicamentos de uso humano. Então, assim, não existe mais nenhum tipo de obstáculo legal e o Conselho Federal de Medicina Veterinária, a sociedade espera deles que eles façam jus ao juramento dos médicos veterinários no sentido da defesa da vida dos animais. Afinal de contas, é isso que a gente quer dos nossos veterinários, que eles possam tratar, que eles possam pesquisar a doença e que eles possam tratar a doença cada vez mais, de uma forma mais eficaz, né? Porque essa é a nossa expectativa aí da sociedade. Agora, Paulo, em outros países o tratamento ele é realizado com sucesso, não é isso? Correto. Boa noite. O tratamento, ele só foi coibido no Brasil até então. Em todos os outros países, inclusive na Europa, nós temos ração para cães com lexomaniose. O uso, drogas de uso humano e veterinário para cães com lexomaniose. Ou seja, o tratamento é difundido e a decisão de eutanásia do cão é uma decisão particular do veterinário e do doutor e não passa pelo governo ou por religião ou por nenhuma outra alternativa que defina quem deve viver ou morrer de fato. Ô Paulo, a gente nesse período aí, até essa decisão da Justiça Federal, alguns veterinários escondidos, vamos dizer assim, fizeram tratamento de cães com lexomaniose. E sempre falavam, ah, o tratamento a gente vai fazer, mas é um tratamento muito caro. Essa proibição que transformava esse tratamento em uma coisa cara ou ele é realmente um tratamento caro? Bem, na verdade, o tratamento não foi proibido. O que se existia era uma portaria que coibia o uso de drogas humanas para tratar lexomaniose e visceral canina. Existem várias outras drogas que podem, em outros protocolos, serem utilizadas, mesmo na vigência da portaria, que de fato não é lei. Agora, com a queda dessa portaria, inclusive, nós temos um leque importante de drogas que podem ser utilizadas e eu acho que, e eu penso que devemos continuar utilizando. Os protocolos são os mais variados possíveis. Drogas do custo mais acessível até o mais caro. Depende, na verdade, é do estadiamento da doença. Quem define isso é o veterinário, o médico que está atendendo aquele paciente. Saber qual estágio que aquele paciente se encontra e qual a melhor opção terapêutica para aquele quadro. É a partir daí que devemos escolher qual o melhor protocolo. Simona, eu acredito assim, que para quem cuida de um cão, convive ali diariamente, cria aquele amor pelo bichinho, deve ser difícil essa decisão de sacrificar o animal. É, na verdade, quando algumas pessoas sacrificavam o animal, era por uma crença injustificada que aquele animal ameaçava a saúde da família. Mas veja bem, essa é uma doença que é transmitida única e exclusivamente pelo flebótomo, pelo mosquito palha. Não existe a chance de um animal infectado passar a doença para a pessoa. Então, o que existe é que a gente pode tratar esse animal, e esse animal ter uma vida saudável, né? E quando as pessoas se dão conta disso, muitas pessoas nos procuram aqui na Proanima, quando as pessoas sabem disso, que é possível tratamento e não tem risco para a família, você tratar o animal para a família, para os seus vizinhos, como às vezes é alardeado equivocadamente, as pessoas, claro, querem preservar a vida do seu animal da mesma forma que eu quis preservar, por exemplo, a vida da minha filha quando ela teve dengue. Ela teve dengue e eu não mandei matar, né? Então, se eu tiver um cão com leishmaniose, eu não vou mandar matar. Eu vou procurar o tratamento e vou lutar pelo direito do tratamento. E eu acho que essa é uma questão da gente encarar a realidade, e isso é o que as pessoas mais esclarecidas vinham fazendo. Eu acho que a queda dessa portaria é uma boa notícia para que a gente possa encarar de frente essa doença, colaborar e avançar no tratamento dela em todo o país e na diminuição dos casos de leishmaniose, tanto de animais quanto de humanos em todo o país. Ô, Paulo, é difícil fazer com que as pessoas entendam que quem transmite a leishmaniose é o mosquito. Combater esse mosquito é difícil, por isso talvez essa orientação, vamos matar todos os cachorros, mas você pode acabar com todos os cachorros do mundo que o mosquitinho vai continuar aí, né? É difícil principalmente quando essa ideia é perpetuada pelos nossos órgãos de classe, o governo e etc. É criminosa a imagem de associação de que eu tenho que matar o meu cão para proteger o meu filho. Isso chega a ser absurdo. Cientificamente a gente sabe, como a Simone falou, que a transmissão é vetorial, é uma doença infecciosa que é transmitida pelo vetor, pelo inseto e não pelo cão. Não é pelo contato. Então, usando o repelente adequado, usando a vacinação, usando o tratamento dos animais infectados, isso sim a gente vai conseguir controlar adequadamente a doença, a evolução da doença. E claro, a gente tem que conscientizar, a classe veterinária tem que se dedicar mais a isso, a sociedade tem que ser mais esclarecida para que essa mítica, para que essa discriminação não aconteça, porque a leishmaniose é uma doença como outra qualquer, que requer carinho, cuidado e atenção. Perfeito. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente e provavelmente a gente vai conversar outras vezes sobre esse assunto. Obrigado, boa noite. Simone, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente, com esses esclarecimentos, tá bom? Obrigado, tchau, tchau.